Pare de comer apenas para repor a bateria. Pare de tomar vinho, aprenda a degustar o vinho. Bom, que história é essa de parar de comer para repor a bateria? Que história é essa de parar de tomar vinho, degustar vinho? Não é a mesma coisa? Não. Então agora nós vamos explicar. Existe um plano material de ver a comida e a bebida. E existe um plano simbólico ou espiritual de ver a comida e a bebida. Vamos entrar no plano material. No plano material nós temos dois níveis. O nível mais baixo e raso, que é o que avançou muito na nossa sociedade, infelizmente. Que é o mero nível de reposição da bateria, de troca de refio, de recarga de bateria. Seja qual for o nome que se dê de repor as energias. Qual seja, qual for o nome que se dê a isso. É aquele nível mais básico, mais animalesco. É o nível do fast food, é o nível do sagadinho empacotado. É o nível da Coca-Cola, é o nível do suco em pó. É o nível do miojo, etc. É toda uma porcaria de produtos industrializados. É o nível da pessoa que não mais se senta à mesa para comer. Que não mais procura companhia dos outros para fazer uma refeição. É o nível da pessoa que não tem mais horário para comer fixo. É uma pessoa que ignora rituais. Que não tem mais etiqueta nenhuma. É a pessoa que come no quarto. É a pessoa que come assistindo televisão, ou seriado. Ou vendo vídeo no TikTok, ou no YouTube. É o nível que come no quarto. Ou no esparramado no chão, na sala, no sofá. Seja lá onde for. Então é nesse nível mais raso. No qual a pessoa que fica assistindo televisão, comendo. Essa algarina, na realidade, ela já não vê mais gosto de nada. Ela já não sente mais gosto de nada. Essa que é a verdade. O gosto, o sentido de avaliação. A coisa já foi embora. Ela só está repondo energia. Ela sente fome. Foi alguma coisa na boca para continuar vendo televisão. Então, fica nesse nível absolutamente raso. Um nível absolutamente selvagem. É o nível que já Aristóteles. Que olha que era pagão, né. Mas era um gênio, né. O maior filósofo da história. Mas comentando sobre determinados povos. Que ele julgava e de fato eram selvagens. Que ele dizia que desses determinados povos. Comiam apenas por comer. Porque na Grécia se via um momento de alimentação. De bebida e de comida. Como uma coisa mais elevada. Como uma coisa evada de simbolismo. E merecedores de rituais. Então, ele via que aqueles povos, né. Bárbaros, que os gregos chamavam, né. Só comiam para repor energia. Então, nós chegamos nesse nível que Aristóteles criticava. O nível de reposição de energia. O nível de pessoas que encostam o carro. Em redes de fast food e comem dentro do carro. É triste. É de doer. Pior do que pegar um fast food e comer em casa na mesa. É comer dentro do carro. É um horror. Então, é esse nível. Que é o nível mais baixo materialista de reposição de energia. Tem um nível ainda no plano material muito melhor. Que já é bom. Que é o nível. Que ainda que as pessoas sentam-se à mesa para comer. Em companhia. Com a família. São pessoas que procuram fazer receitas boas. Receitas com mais precisão. Buscam fazer harmonia. Entre bebida e comida. Tem etiqueta. Etiqueta. A mesa. Se preocupam com copos, taças, talheres, pratos, louças, etc. Tudo que envolve o ritual da alimentação. Procuram dar uma coisa mais sofisticada. Procuram pensar na mesa. Procuram ainda comentar sobre o que estão comendo. De forma mais elevada, etc. Então, está preservada a tradição familiar de comer juntos. Está preservada a etiqueta, a ética e a estética. A grande tríade. Que também é uma das grandes tríade que acompanha a gastronomia. Que eu comento no meu curso. Ética, etiqueta e estética. Que para os gregos. Para variar os grandes pensadores. Eram na realidade fruto do mesmo princípio. Então, esse plano material já está muito bom. Esse é o plano que os cursos de sommelier. Normalmente se voltam. E é muito bom isso. Isso aí não tem nada de ser criticado. É um nível muito melhor do que o nível dos selvagens. Ou dos bárbaros. Como os gregos compreenderam. Que é o nível do fast food. Porém, dá para ir a mais. Dá para ir a alçar. A um estágio superior. Que é o estágio do simbolismo. E do plano espiritual. Que é o meu curso. É voltado para esse estágio. Que suplanta o lado. Não vou nem falar do lado fértil. Mas suplanta o lado material. O lado do nível. Vamos dizer assim. No nível dos cursos do sommelier. O nível da mesa. Da estética. Da ética. E da etiqueta. Aquele nível que ainda fica. É muito bom. Mas ainda está no plano material. Então, o meu curso é voltado. Para um outro nível. O nível do simbólico. Do espiritual. Que nós vamos dar uma dimensão. Ainda melhor. Na gastronomia. E que exige esse plano material. Que eu já falei. Então, não é que ele vai ficar excluído. Não é que só vai comer por simbolismo. Não. Não é isso. Vai ter os dois planos. O plano de sentar da mesa. Ainda material. De harmonização material. Comida e bebida. Das boas receitas. Dos bons talheres. Da boa louça. Das boas taças. Mas nós vamos acrescentar a isso. Um nível melhor. O nível do simbolismo. E esse nível do simbolismo. Vai reforçar o material. Sem dúvida nenhuma. Os dois se casam. Por quê? Porque o homem é corpo e alma. Então, toda a arte. Ela tem que estar voltada para o corpo. E para a alma. É o lumen et dulcedo. O lumen. Voltado para a alma. Para a inteligência. E o dulcedo. Para os nossos sentidos. Mais materiais. Nossa famosa doçura dos medievais. O dulcedo. Que era o ideal de felicidade. Para Dante. Para a escola de Hugo de São Vítor. Lumen et dulcedo. Então, o simbolismo. Então, o simbolismo. Ele vai colocar num nível. Melhor. Eu já falei tanto de simbolismo. Nós vamos fazer com alimentos. A gente pode abstrair ideias. Buscar novos conceitos. Fazer ilações. Pontes e tal. De forma, eu já expliquei. Eu já comentei sobre o salmão. O salmão é um peixe que tem vida dupla. Pode simbolizar. O filho pródigo da Bíblia. Tem uma ligação com o homem. Porque o homem também tem a vida dupla. Ele é corpo e alma. O salmão pode... A cor dele é bonita. Ele harmoniza muito bem com o vinho rosé. Então, já começa um plano simbólico. E dou ainda mais dois exemplos. Para ficar mais claro. Quando eu tomo o Jerez. O Jerez fino. Um vinho seco. Espanhol. Na Andaluzia. Que eu sou apaixonado por esse vinho. Eu não tomo mais uma bebida. Eu tomo lá. A virtude da Fortaleza. Eu tomo a Espanha Católica. Então, o Jerez já deixou de ser. Para mim, uma mera bebida. Já estou tomando outras coisas. Quando eu tomo o Jerez. Idem para o vinho do Porto. Quando eu tomo o vinho do Porto. É lógico que nós vamos fazer. É lógico que eu fico preocupado com a análise sensorial do vinho. Claro. Se o vinho... Qual a natureza é o vinho do Porto? Se é bom. Se está mais velho. Se está no auro. Se está na decadência. Você poderia ter envelhecido mais. Com as características que está dando. Fruta vermelha. Madeira. Etc. Mas, porém. Eu não fico nesse plano. E, para mim, o mais importante do Porto. Não é essa avaliação. Ainda que seja importante. É. Fazer ponte com a caridade. Que é o vinho que melhor simboliza a caridade. E é o vinho que simboliza o Portugal Católico. Então, quando eu tomo o Jerez. E quando eu tomo o Vinho de Pouco. E outros vinhos também. Eu não bebo mais simplesmente uma bebida. Eu bebo o símbolo que ele representa. No Jerez, eu bebo a virtude da Fortaleza. E a Espanha. E no Porto, eu bebo a caridade. E o Portugal Católico. Só para ficar nesses exemplos. E só para deixar bem claro. Esses dois níveis. Temos o nível espiritual, simbólico. Que é o voltado para o meu curso. E existe o nível material. O nível material é dividido em duas classes. O nível animalesco, do fast food. Que Aristóteles criticava. E o nível mais elevado. Bom, que nós vamos preservar. Temos que preservar. Que eu já comentei. Então, muito bem. Espero que tenha ficado claro. Não percam a oportunidade de se inscrever no meu curso. Simbolismo da Gastronomia. As inscrições vão só até o dia 20. Quarta-feira. Não vamos abrir mais esse curso este ano. E só o ano que vem. Sem data ainda. Provavelmente com preço mais caro. Muito obrigado pela atenção. E até logo.